E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Warriors Orochi 3. Eu tô aqui com o Lombriga e vambora, vamos fazer as próximas missões aqui da história do jogo pra avançar. Na verdade essa missão que a gente vai fazer é uma side mission, né? Que é essa aqui do capítulo 1 ainda. As missões do capítulo 2 já estão desbloqueadas aqui. Tem uma que é na praia, mas beleza. A gente faz elas depois. Vamos fazer essa daqui de baixo. Que é com o Go-Hi, Hamaru Mori, Hideyoshi e Toyotomi. Vambora. Eu tô bom em pronunciar os nomes. Tá, beleza. Vamos lá, vamos equipar os personagens. Nossa, eu tenho um canhão muito roubado, que esse personagem eu nem sabia. Ahn, faltou equipar as coisas mais importantes, né? Defesa pra gente não tomar hit kill. Ahn, cadê? Que mera shell, que eu acho que a gente vai apanhar aqui, mano. A gente vai apanhar nessa merda aqui, vambora. Não tem missão pra gente pegar. Já agradeço de antemão todo mundo que dá like e comenta nos vídeos aí, galera. Muito obrigado aí, mano. Eu fiquei resfriado um dia aí e não fiz live. E deve ter uns vídeos aí meu comigo espirrando, galera. Não estranho, hein? Especial, hein? Toma, tiro, porra! Nossa, esse personagem é muito bom, galera. Boa! Boa! Caraca, sobe no cavalo, maluco! Para de pular! Aê! Beleza, essa é uma missão de escolta, galera, que tudo indica. Essa é uma missão de escolta, que a gente precisa levar os personagens até lá em cima. Vambora, vamos avançar. Não tem como passar pela ponte, né? Tá quebrada a ponte. A personagem tá lutando ali sozinha, a gente tem que resgatar ela. Beleza, vai todo mundo avançar agora por aqui. Lembrando que os samurais, eles não tem especial, né? Os especiais deles deixam tudo em câmera lenta. Não sei o quanto que isso é bom, até agora eu não me liguei. Até agora eu não me liguei se o especial do samurai serve para dar dano ou só ajudar no combo. Toma, tiro. Muitos tiros. Nossa, mano, esse cara aqui é muito bom, mano. Esse cara do canhão. A Ara deixou andar. morreu todo mundo vamos avançar aqui lembrando galera eu estou fazendo lives todo dia quase todo dia no canal às 6 da tarde às 6 da noite no caso só que eu não fico muito jogando no jogo eu tento dar uma variada e eu acabo não zerando os jogos então eu vou acabar voltando com algumas séries ou alguns jogos aí do canal talvez eu termine eles em live ainda não pensei direito nisso eu tenho que zerar pronocrose eu tenho que zerar umas coisas aí sei lá talvez eu zere eles em live vamos lá cavalo mais cavalo toma 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 vamos resgatar a nossa nossa ela quase morreu como é que você você já está você já está com o mal você já está com o mal você já está com o mal com o mal Opa! Cinematicazinha. O cara parou pra atirar. Vai desmaiar. Isso aí, mano. Levanta o companheiro. Deixei ninguém pra trás, mano Nossa, a gente tá sendo emboscado Nossa, mano, esse personagem é sensacional Um dos melhores personagens até agora do jogo O cara tem um fucking canhão na mão Nossa, eu dei 20 kill no Elite Eu dei 20 kill no cara Vambora, nossos aliados saindo pra frente Ah, galera, eu tenho percebido também Que postar 3 vídeos por dia Não tem sido tão bom Então eu devo postar só 2 Ó, o cara já foi embora o Elite aqui, ó O cara, mal apareceu, já morreu Atropelo Aê, toma a metralhadora, porra Cadê o cavalo? Desse jeito ninguém persegue nossos aliados Caralho, cara, não derrubou Meu Deus, confusão Pronto, derrotamos geral aqui Toma Vai ser na ignorância, mano Vai ser na ignorância, mano e aí e aí e aí e aí aquele demônio do começo mano e aí e aí e aí e aí e aí não tem como não gostar desse personagem aqui galera que personagem bom mano vambora vamo avançar a única coisa que não é boa é o cavalo né ae matou o cara matei ele matei ele com o cavalo ele recuou ae chegamos no ponto de escape ainda matei ele com o cavalo o cara tomou a troca pelo beleza 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 vai surgir mais uma missão para a gente fazer agora provavelmente ganhei mais uma arma mas a minha é mil vezes melhor a minha melhor que essa a minha melhor que essa só arma ruim olha ganhamos uma armadura mais 3 e ganhamos uma missão nova vamo fazer ela mano e a gente não liberou a personagem nova né aparentemente a gente só vamo ver battle preparations não peraí ae apareceu uma missão nova aqui ó contra ataque de nagashino zautai shu huang e huangai tá esses personagens a gente já tem forte vamo lá vamo nem trocar ok hum Beleza, essa é aquela batalha que os nossos aliados lutaram contra o Yukimura. Nossa, quanta missão, cara. Pera aí. Tá, peguei todas. Peguei todas as missões. Vamos ver se a gente consegue completar. Essa é aquela batalha que os nossos aliados enfrentaram o Yukimura. Eu me lembro até hoje. Comecinho do jogo. Spear of Sacrifice. Acho que tá bom, né? Tem um martelão melhor que esse aqui? Todos os martelões que a gente tem são mais 12. Esse aqui tem, não tem, mais 9. Vambora, mano. Caramba, qual que são as condições? Derrotar Masamuni Date. Ok. Ou Gu, Hayao, Hamaru, Mori, Perder. A gente perde a batalha. Fudeu. Simbora. Essa é uma missão de nível 1. Tomara que a gente não tenha dificuldade, né? Para limpar o capítulo 1 com êxito, a gente tem que fazer todas essas missões secundárias. E aí? Mas não, só o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo com o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo com o que eu estou fazendo. Não sei quais são, eu vou só sair fazendo. Eu tenho que conseguiria fazer isso. Você saberia que eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Você como me parece? Você pode me ajudar a curtir o que eu estou fazendo. Se eu não me engano, derrotar 3 oficiais é o mínimo. Acho que derrotar uns 600 inimigos também é uma das missões. Ah, eu não joguei com esse cara aqui ainda, mano. Caralho, ele arrastou maluco, isso aqui é muito engraçado. Olha isso, cara. Caralho, mano, o machado dele puxa os caras, esse cara é muito bom, mano. Vou jogar com ele. Agarra, joga pra cima e BOOM! Isso é incrível! Isso é incrível! Nossa, esse ataque é muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí. A BOOM? A BOOM leading the hosta! E aí E aí Cadê meu cavalinho? Faltou um inimigo aqui desse lado aqui, mano Lanmaru, não é perigoso. Vamos para o mundo de救em-se E aí E aí E aí E aí Morreu Vambora Agora a gente pode avançar Depois de ter matado o cara ali a gente avança Vai, 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 vai Eu ainda não entendi se esse personagem ZaoTao é chinês ou japonês Que ele usa meio que uma espada Parece uma Uma Nodachi Parece uma katana grande Talvez ele seja um pirata Talvez ele seja um pirata Nossa Senhora Aqui é o primeiro lugar E aí E aí Nossa Senhora Morre capitão da base Morre capitão da base E aí 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 Eu tenho três Vezes Duas vezes ao marcado me E aí E aí E aí E aí Tem mais um cara pra derrotar aqui Yukimura Vamos ter que derrotar o Yukimura de novo Vamos atropelar ele, coitado Já foi, morreu o Yukimura já Pronto, já recuou Ó o macaco de novo, cara Vai morrer, macaco Vem aqui, macaco Caralho, chatão, velho Vem, cavalo, vem, cavalo Me leva embora, cavalo Vem, Ferrari Ó o Yukimura de novo Vai embora de novo Libertamos o Yukimura do controle mental Vem, meu cavalo, porra Tá, acabou aqui Não tem mais objetivo Ah, eles estão subindo Ah lá, o portão abriu, vambora Vambora, mano Com o nosso machadão Nossa, esse machado Eu não tanco esses machados Essas armas gigantes Olha isso, mano Como é que o cara consegue carregar Uma arma desse tamanho, cara Vambora, limpamos o mapa Tá todo azulzinho Vambora O mapa do Viagra Atropelo Pra parar aqui no canto Vai Vai acabar aqui Toma, Amazamunidade Vai, não foi derrotado ainda? Foi Aê, acabou, mano Easy Essa daqui foi easy Acho que essa vai ser a última Das side missions Creio eu Resgatamos o Yukimura Agora ele vai ficar jogável Provavelmente Ou já tava jogável É, mano O Yukimura já tava jogado Eu tô lembrando agora Beleza Uma arma ruim Machado melhor do que o que eu tava Morretão ruim Derrotamos três oficiais Três oficiais Seiscentos inimigos Três oficiais Seiscentos inimigos Três oficiais em dez minutos Nossa Todas as missões cumpridas Caralho Aí sim, mano Somos complexionistas Vamos lá Nossa, olha esse velho Olha a postura dele Parece um sapo Parece um baiacu Velho É porque ele anda Vê se tá cagado Não é possível, mano Ai, ai Ele é bom de jogar Mas é horrível de olhar Vambora Olha o outro velho também Como é que é isso? Vambora Vambora, mano Bom, é isso, cara Vou encerrar por aqui Vamos ver quais missões desbloquearam Pra gente fazer no próximo vídeo É, falta fazer essas daqui Essas Redux Batalha de Nagashino Redux E Batalha de Odawara Redux É aqui que a gente vai provavelmente encerrar o capítulo 1 Tomara que não tenha mais missão pra fazer, né? E aí vai sobrar só o capítulo 2 Bom, galera, é isso A gente se vê no próximo vídeo de Warriors Orochi 3 Falou Tchau Rabbit 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 Sou um sapo Puta que pariu Que bicho feio